Tô cansada de ir à zona sul só pra curtir Se o céu da laje também é azul, então me diz Por que que tudo é sempre do seu jeito? Cansei, eu quero um pouco de respeito Se quer amor tem que vir no morro Porque eu não vou descer de novo Você sabe onde me encontrar Gente rica subestima a gente E essa burguesia carente Que tentou aprender uma dica que a gente já sabe ao nascer Lá do gueto criança não chora Nem bem assim já vai jogar bola E a Supermaria sobrevou um morro pra nos proteger Favela é conversa fiada É que eu moro na arquibancada E assisto de cima a cidade que os gringos pagam pra ver Sou nativa da Wonderful City E você se quiser me duvide Que eu vou te ensinar umas coisas que você precisa aprender É assim que faz amor no gueto Fecha os olhos e esquece o medo Banho o corpo na luz do luar Na minha loja dá pra ver o mar É assim que faz amor no gueto Fecha os olhos e esquece o medo Banho o corpo na luz do luar Na minha loja dá pra ver o Cristo É o melhor lugar do Rio Dá pra ver o Cristo É o melhor lugar do Rio Dá pra ver o Cristo O medo é o arguilhão que aprisiona vacilão Uma vida sem paixão e sem direito a apelação Você não entendeu nada do que eu disse na canção Você não entendeu nada do que eu disse no mundo Fábio Que eu was notimposa Caralho Marvell Marvell